E sempre a gente aqui está comparando livros, colocando uma história dentro da outra, fazendo associações. Hoje bem mais assim explícita, dois livros bem interessantes e que conversam muito entre eles. Diálogos, as intermitências da morte do José Saramago e o ceifador do Neil Shusterman. As duas obras tratam do tema da morte, tanto as intermitências da morte quanto o ceifador. Eu acho que respeitados, o ceifador é um romance de literatura adolescente, juvenil, as intermitências da morte já é uma literatura adulta. Eu acho que ambos têm o seu aspecto de filosofia, sendo que como o ceifador é adolescente, ele é juvenil, ele tem também um enredo muito mais dinâmico de reviravoltas. Mas o nosso Saramago, ele não fica atrás não, porque ele fez uma história que tem também um enredo que vai tendo aventuras de certa forma. Apesar de ser questões mais realistas, mais práticas em relação à morte, ele traz também plot twists, aquelas reviravoltas no meio da história. Depois, mais uma vez mais na frente e para o final, a gente não tem como adivinhar o jeito que ela vai terminar. Então, eu achei que essas obras são bem parecidas, respeitando os seus respectivos gêneros. Bem, os dois livros, eles trazem na morte uma personificação. A morte acaba sendo uma pessoa. Em o ceifador, a morte, a gente tem aqui uma utopia, a morte não existe. Eu até elaboro melhor essa questão toda filosófica do livro, só dele, se você tem interesse em um vídeo, só para ele. E a morte é feita, na verdade, o que é cometido são assassinatos. A morte é representada em seres humanos, que são os ceifadores e que tem essa profissão, uma coisa bem prática também, tipo o Saramago, a profissão de coletar. Ele chama aqui de coletar pessoas e que tem um determinado mundo constituído por uma legislação própria, regras e tudo mais. No caso aqui do Saramago, a gente não tem um mundo ou tópico ou distópico, mas assim, um mundo real. E que a morte, a entidade morte que se assemelha a uma pessoa, ela diz que ela para de trabalhar. Tem essa coisa meio profissional mesmo, mas ela para de trabalhar em um determinado país. que nesse país, nessa região, as pessoas param de morrer. As implicações são parecidas também, porque assim como no ceifador, o problema, o que faz acontecer os ceifadores? É o problema que é gerado com a ausência da morte, que é também o que acontece aqui nas intermitências da morte. O problema de não haver morte é que as estruturas, as instituições e as estruturas vão falir. Então, a densidade demográfica vai ser muito grande. Não dá para sustentar um mundo em que as pessoas não morram de forma prática, de forma até econômica. No caso do Saramago aqui, a gente já no começo do livro, já vê o dilema dos hospitais, que funcionam e as pessoas estão em doenças, tem doenças terminais, estão ali em estado grave, mas elas não vão morrer. E os cemitérios também, a parte funerária, que também é um ramo econômico que trata do sepultamento das pessoas, vão falir também. Bem, isso o Saramago é mais realista do que no livro juvenil. Então, ele vai trazer essas repercussões econômicas, essas repercussões de fronteira, em que um lugar que as pessoas não morrem, aparentemente pode ser um lugar muito legal para as pessoas saírem de outros países para ir para lá. Ao mesmo tempo, a depender da religião das pessoas, ter familiares em casa agonizando, sofrendo e não morrendo, pode ser também algo insustentável e pode se desejar querer sair desse país para assim a morte acontecer. Isso seria um assassinato? O dilema do assassinato de o ceifador é, cometer a coleta, matar, dentro da proposta da legislação desse mundo utópico aqui, não é considerado assassinato. Tá, e se eu, que sou ceifadora, gostar do que eu faço e matar alguém de um jeito, aí a gente entra no conceito de ética que é trabalhado aqui, o conceito de moralidade. Eu posso amar o que eu tô fazendo, eu gosto tanto de matar que eu vou torturar aquela pessoa que eu vou matar, eu não vou, eu gosto de matar por matar, então eu vou matar com gosto. Isso é imoral, né? É antiético dentro, isso é o assassinato? Qual a diferença de coletar e matar nesse mundo aqui? Bem, tanto o Saramago quanto o Neil Shusterman, eles vão trabalhar uma outra coisa que é, é, o, 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 os, bem, não morrer é um problema para esses dois livros aqui. E, ao mesmo tempo, é um desejo de todos, não morrer. Então, ninguém, ninguém nesse mundo, é, não, acho que pensa diferente disso. A questão é, os impactos e o sofrimento da não-morte, especialmente com a dor, né, com as doenças, com os acidentes que acontecem. Os dois livros, eles tratam da morte, é, quando já é prevista, aquela previsão, aquela coisa de já saber que vai, que vai morrer. Então, ele vai, esses livros, eles tratam também de uma situação assim, tá, e se eu souber que eu vou morrer daqui a uma semana, ou duas semanas, é, isso muda a dor da morte? Isso muda a dor da minha família? É, quanto pessoas que vão ter a perda? E eu acho isso brilhante, porque tanto o Saramago, quanto o Neil Shusterman, e aqui eu acho que até que o Saramago, ele, ele manda muito bem, assim, porque ele trabalha bem esse tema. É, porque o fato de eu saber que vai chegar uma pessoa na minha casa, que é a morte, e que vai me entregar, a morte mandava, inclusive, cartas. Uma carta que vai me dizer que eu tenho uma semana, pode fazer com que eu, poxa, então eu vou fazer tudo que eu não, que eu quero fazer antes de morrer. Eu vou, eu vou pedir perdão pra quem eu tenho que pedir perdão, eu vou passar mais tempo com a pessoa que eu mais gosto nesse mundo, eu vou fazer uma loucura, porque amanhã eu vou morrer, então eu posso fazer uma loucura que não vai ter consequência, eu vou torrar meu dinheiro, porque eu vou morrer. Então, inicialmente, é uma coisa que pode ser muito boa, mas também pode ser meio que uma maldição. E o bacana é que, nas duas situações, sabe, quando você se prepara para a morte, ao final das contas, a gente pensa, a gente vai sair com aquela dúvida, ou até uma convicção de não, em nenhuma situação estamos preparados para a morte. A morte é um assunto muito espinhoso, é um assunto que passa por religião. A religião vai estar também nos dois livros. A religião aqui, ela vem no sentido de que a ausência da morte, o que chega mais próximo de religião nesse primeiro volume dessa série aqui, é que na ausência da morte, existe uma falta de preocupação com o fato de eu ser bom ou ruim, porque é como se eu querer fazer o bem esteja associado apenas ao fato de eu ter o reino dos céus, eu estou falando aqui de uma religião, uma coisa mais cristã, de eu ter um propósito para eu garantir como vai ser a minha vida após a morte. Então, quando se tira o direito também de se morrer, se tira o interesse pela vida. Na religião aqui, eu gostei, sabe? Então, assim, o interesse pela vida, inclusive tem até um ceifador, que ele busca muito encontrar as pessoas que não querem mais viver. Então, eu só vou matar, coletar as pessoas que não querem mais viver. E como é que você descobre isso, tá? Mas a pessoa não quer mais viver. Mas sabe o que daqui a alguns dias a depressão, né? Que é a ausência de sentimento de tristeza e tal, de alegrias e tal. Então, a ausência de qualquer vontade de vida. Quer dizer que aquela pessoa deve morrer? Mas será que daqui a pouco ela faz parte de um processo para depois ela recuperar o desejo de vida dela? A gente se pergunta muito aqui no ceifador. O Saramago, ele vai trazer um pouco esse tema também. Porque agora o Saramago, ele, acho que ele, como ele é ateu, ele é mais duro. Então, pode ter... Acho que é muito comum as pessoas bem religiosas se sentirem ofendidas com os textos do Saramago que tratam de religião. E as intermitências da morte, a religião entra num caos porque os templos e as igrejas são esvaziadas. As pessoas não querem mais saber, não veem mais razão de ficar orando. Então, é parecido com o do cefador também. E isso causa uma desconstrução e uma ruptura do próprio sistema religioso como instituição mesmo, como instituição de poder. E aí, ele coloca muito essa coisa ligada à política, à parte econômica e à parte política na religião. E por fim, de temática dos dois livros também, é a personificação da morte nos sentimentos. A morte personificada, ela tem sentimentos? Então, no cefador, vou começar assim, as pessoas que são ceifadores, eles não podem, pela regulamentação do mundo, é que eles não podem ter envolvimentos afetivos. Então, assim, eles podem ter amigos, famílias, mas eles não podem namorar, nem casar, nem constituir família. O que, para esse mundo, um pouco, né, que a construção é até um pouco falha, assim, um pouco mais superficial, mas o que eu pude aprender é que, no mundo, é como se esse tipo de profissão não comportasse um envolvimento amoroso, é porque, senão, essa profissão ia ser comprometida, assim. É para que se as pessoas... É como se o envolvimento amoroso trouxesse humanidade, o que eu acho, para as pessoas. E essa humanidade ia impedir, essa humanidade ia impedir que essas pessoas cometessem esses assassinatos, coletassem as outras, que não fosse o seu parceiro, claro. Mas eu achei, assim, muito simplista. Acho que não é muito por aí, não, mas foi o que eu entendi. Mas, enfim, o laço amoroso é o inimigo da morte. E, assim, aqui no Das Intermitências da Morte, é para não dar spoilers, a parte do laço amoroso da morte, o envolvimento da morte com algum ser humano, traz, assim, consequências interessantes também para a história. Muda, inclusive, o rumo da história. Que a gente pensa que está indo por um lado, o Saramago vai... Vá para o outro lado. Não é isso que você está pensando. Então, assim, o quanto que o tema da morte, ele é tratado nessas duas obras? A gente pode, às vezes, pegar gêneros tão diferentes e encontrar vínculos entre esses gêneros em um determinado tema. Então, assim, se você gosta desse tema da morte, assim, eu acho que eu convido, você lê O Ceifador, dá uma tentativa para ler As Intermitências da Morte, se você gostou desse tema, né? A mesma coisa, assim, para quem curte pegar alguma obra mais juvenil, de linguagem, assim, mais simples, eu acho que tem uma parte filosófica tão bacana aqui em O Ceifador. Ele é uma obra que tem alguns problemas, eu até falei lá no vídeo, mas que faz a gente pensar. Assim como eu achei, assim, alguns problemas também na obra do Saramago, que tem a ver até com o rumo, assim, da história. A gente tem uma expectativa que ele também, às vezes, vai entrar num lado mais filosófico e ele trata de um lado político, tá? Então, assim, as duas obras eu acho que valem muito a pena, assim, de serem lidas e de serem discutidas, tá? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar, conversa com alguém a respeito daquilo que você lê, porque eu acho que é o melhor da leitura, é isso que ela faz com a gente, da gente pensar e relacionar as obras e pensar sobre o tema que elas propõem.